Ícaro Seita é servidor público, tem 38 anos e aos 19, quando passou no concurso, assumiu para a família que era homossexual. A aceitação que encontrou em casa não se repetiu na rua e ele sofreu discriminação. Sempre tem aqueles comentários, aquelas coisas, mas que a gente vai aprendendo a lidar com isso e a superar essas brincadeiras que muitas vezes tem uma conotação pejorativa, mas eu soube me colocar acima disso. Existem casos em que a família, que é o local onde o indivíduo tem como base de amor, de afirmação, de construção de sua personalidade, ela realmente não aceita, às vezes agride e às vezes a agressão é física, com violência, com abusos de todas as sortes. E chegando a colocar para fora de casa realmente, como nós temos vários casos, e esses jovens não têm a sorte que eu tive de poder passar em um concurso público, de poder entrar em uma boa faculdade pública para se capacitar e ter uma vida digna, que todos merecem. Diante dos constrangimentos na rua, Ícaro compreendeu que o acolhimento da família traz segurança para tocar a vida. Consciente da importância desse apoio, ele se envolveu na criação de um espaço para abrigar jovens que são expulsos de casa quando revelam sua orientação sexual. A casa de acolhimento funciona como um centro, na verdade. Eu digo que não basta ter o espaço físico. A casa, o projeto é a Casa A, em função do nome da entidade beneficente que executa o projeto, que é o Instituto ADE Bahia. Então é Casa A, Casa ADE, mas eu digo que o A não é só de ADE, é a de amor, é a de afeto, é a de acolhimento, porque é isso que esses jovens precisam. A história de Milena Passos é diferente da de Ícaro. A primeira mulher trans a assumir um cargo numa secretaria de Estado no país fala o que sofreu até chegar onde está. Eu sofri muito, eu saí de casa para poder alcançar os meus objetivos, passei por muitas questões na minha vida, sou uma sobrevivente. Hoje eu falo que minha geração toda já morreu, as minhas amigas, porque nós pessoas travestis, transexuais, morremos muito cedo, né? 25 a 35 anos no máximo. Com a dor fui para o movimento LGBT, especificamente para o movimento trans. Fui acolhida pelo Grupo Guerra Bahia naquela época, a GGB, na época a morte era o presidente. Lá foi minha escola, onde eu aprendi a poder lutar pelos meus direitos, poder discutir políticas públicas, para poder falar de mim, calça os meus pés, percorro os caminhos que eu percorri para se chamar Milena Passos. A Bahia ocupa o segundo lugar em número de mortes de LGBTs entre os estados brasileiros, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. Na estatística nacional, a cada 25 horas, uma pessoa é morta por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. De janeiro até o último dia 15 de maio, 153 assassinatos por LGBTfobia no país. Se estivessem vivas, estas pessoas poderiam lotar este auditório. Depois de muitos anos de luta, o movimento de mulheres conseguiu alcançar algumas vitórias importantes, como a lei do feminicídio. O movimento negro conseguiu criminalizar e tipificar o racismo. E a LGBTfobia ainda não conseguiu alcançar esse direito, não conseguiu materializar uma lei que criminalize o ato LGBTfóbico, o que seria um fator importantíssimo para impedir o avanço desse tipo de prática de violência. Bruno coordena o Centro Municipal de Referência LGBT em Salvador. Ele destacou algumas ações que estão sendo feitas para conscientizar as pessoas sobre os efeitos nocivos da discriminação. Infelizmente, ainda as ações são pequenas. Aqui em Salvador, nós conseguimos avançar bastante com as políticas públicas no que diz respeito à inclusão social da população LGBT, com a criação do Centro de Referência, a criação do Programa Municipal de Combate à LGBTfobia Institucional, que está formando 26 mil servidores públicos para fazer o atendimento dessa população de maneira adequada, de maneira acolhedora, de maneira humana. Mas ainda falta muito para ser feito no que diz respeito à devolutiva que os poderes públicos ainda têm que estar fazendo no dia a dia para essa população. A criminalização da LGBTfobia é uma demanda antiga da comunidade LGBT. Existem projetos de lei que tratam desta matéria. Mas ainda hoje, este tipo de discriminação não é tipificado como crime hediondo. Esta e outras reivindicações são acompanhadas pela Comissão de Promoção da Igualdade, da ALBA. A casa tem sido palco de debate, discussões, audiências públicas e sessões especiais. Projetos tramitando na casa, nós temos um projeto 19.183, de 2011, que é o dia de combate à homofobia do Estado da Bahia. Projeto que foi aprovado pela CCJ e já aprovado nesta casa. O poder de ir e vir. Ter direito a ser quem é. Ícaro Milena e toda a comunidade LGBT reivindicam liberdade neste 17 de maio. Dia internacional de luta contra a LGBTfobia, mas que poderia ser traduzido simplesmente como o dia internacional da conscientização do respeito à dignidade da pessoa humana. As pessoas não conhecem os diferentes crimes diferentes. Está na hora de começar a ver a gente como ser humano. Parar de utilizar as religiões para poder nos diabolizar. Somos filhos de Deus. Deus não tem cor, não tem raça, não tem religião. Começar a ver a gente como gente.